Neste domingo, no Casos e Causos, numa produção RPC TV em Londrina. Quando um homem decide resgatar o passado. Mas você só sabe isso? Não sabe nenhum nome, nada? A gente descobre, cara. Deve estar preparado para mudar sua vida. Agora desce do carro, meu, vaza! Regresso. Nosso pai lá em cima está conosco. Domingo, depois de hipertensão, na revista RPC. Tchau, tchau, tchau.